oi meus amigos tudo bom espero encontrar vocês na santa paz é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje vou falar a respeito de red dot ou red dot cada um chama do jeito que quiser mas eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês espero que vocês gostem e por favor fiquem até o final valeu oi meus amigos tudo bom hoje vai falar um pouquinho a respeito de red dot e mira tá bom mas pra quem quiser saber mais a respeito dessa rede nessa essa rede aqui de mosquito que eu uso muito uso até na roça quando eu trabalhava comigo dá muito aquele lambe lambe por vinha que entra no olho da gente no nariz no ouvido então se alguém quiser que eu faça um review a respeito disso deixa seu like ou deixa nos comentários aqui que ela é muito bom porque na verdade ser além de se camuflar além de você se camuflar protege contra mosquitos é muito bom isso daqui depois eu faço um vídeo pra vocês na prática se vocês desejarem então deixe o seu like ou deixe um comentário dizendo que vocês querem um review da rede aqui mosquiteiro tá bom valeu então pessoal vamos lá falar um pouquinho a respeito de red dot red dot nada mais é que um ponto vermelho como mira tá é uma mira optrônica se não me tá vendo o nome correto é isso é porque eu escolhi esse red dot é segundo o fabricante ele é prova de pancada resistente a pancada levar a quedas e tudo mais também é resistente a infiltração de água e também resistente a embaçar então ele não embaça outro motivo que eu escolhi é que ele é perfil baixo tá bom eu gostaria de dizer esse red dot foi comprado no adx express foi pago 17 dólares nele não paguei imposto e não paguei taxa então normalmente chegou 21 dias a luneta eu paguei taxa mas tenho relatos de amigos que não pagaram não foram taxados então parabéns aí felicidade para quem não foi taxado eu fui taxado tá é achei tão absurdo porque na verdade o governo brasileiro recebeu mais de quem fabrica você quem é o fabricante é a escolha recebeu 71 dólares né com todas as taxas e tudo até o transporte enquanto o governo brasileiro recebeu 100 dólares infelizmente moramos no brasil mas quem quiser entrar lá no adx express pode comprar na discovery optics ou discovery no neto é só digitar lá tem todos os modelos você pode procurar lá esse red dot não é a fabricação deles tá mas o que eu quero dizer que hoje pra vocês é o seguinte qual é a deficiência do red dot em relação ao manoneta o red dot ele não tem ampliação então é uma deficiência ele não amplia o alvo então ele é feito mais para ser utilizado em curtas distâncias ou atirar em alvos grandes né porque se o alvo é grande ele pode atirar longa distância não tem problema mas de um modo geral ele é feito para curta curtas distância ou seja até 30 metros no máximo se for utilizar em armas de arma de primeira outra deficiência que eu acho que o red dot é o erro de paláxia se é assim que eu posso chamar eu não sou nenhum especialista em luneta nem na distância ou não na verdade eu estou falando o que eu vejo tá então tem aqui por exemplo eu coloquei um objetivo só para mostrar para vocês o red dot aqui na rádio santo então o que que acontece o que eu falo que é erro de paláxia não sei se o nome correto é esse erro de paláxia mas se regula com a distância se regular para 10 metros mas toda vez que você afasta a cabeça e você vai ter o top de par de novo o ponto vermelho está marcando um ponto diferente ou seja está em um lugar diferente você fala poxa gente será que eu estou tão doido assim isso eu acho que é erro de paláxia porque você coloca aqui regula regula como você está acertando você acertou 3 4 tiros de repente você dá uma olhada assim aí volta de novo você vai atirar já não está naquele ponto ou se tiver naquele ponto você atira e não acerta então eu acho que é um erro de paláxia não posso afirmar com certeza mas pra mim isso é uma deficiência por isso que eu nunca fiz vídeos com reddots e também nunca indiquei reddots para ninguém principalmente quem utiliza armas desse jeito aqui que só tem um trigo pequeno tá um trigo curto e a maioria das nossas armas de arco-primido eles tem um trigo curto tá então o que que acontece o reddot acaba causando essa deficiência mas vamos ao que interessa né a caçadora a caçadora tem uma vantagem em relação às outras armas de arco-primido por causa do trigo dela o trigo dela é longo dá mais de um pau de trigo então como eu escolhi esse reddot perfil baixo porque essa caçadora tem a alça de mira baixa o que que acontece eu evito o erro de paláxia o que que é evitar o erro de paláxia você liga o reddot e tem uma outra vantagem porque a alça máxima de mira tem regulagem de altura e lateral e o reddot também tem então você tem quatro regulagens duas regulagens aqui e duas regulagens aqui então você consegue deixar muito precisa a sua arma tá então o que que acontece você regulou o reddot quando você vai bater o disparo você alinha o ponto vermelho com a alça de mira aqui então o seu disparo fica muito perfeito que você vai conseguir acertar tampinhas de garrafa com bastante frequência a 22 passos que foi o teste que eu fiz aqui para vocês então a arma fica muito precisa com o reddot e o reddot em relação ao luneta também tem suas vantagens qual é a vantagem do reddot em relação ao luneta? ela é leve o reddot geralmente é muito leve tá tem reddots mais simples são mais leve que esses são mais compactos que esse então eles tornam deixar a arma muito leve o que permite você efetuar disparos mais rápido você consegue efetuar disparos mais rápidos e com mais frequência e mesmo sem estar apoiado então se você for fazer uma caça um abate de animais correndo é muito mais rápido você disparar com o reddot do que disparar com a luneta porque a luneta você tem que praticamente travar a arma assim para você efetuar a espada porque você ela tem uma ampliação e essa ampliação te permite você fazer essa mira com tanta rapidez que o reddot permite outra vantagem do reddot em relação ao luneta é o seguinte em dias de lua clara para quem gosta de caçar em espera que é aquela espera que você está esperando um javali esperando um pouco a 15, 20 metros se tiver em luas claras você deixa o reddot com uma intensidade menor então você consegue mirar com mais facilidade no alvo porque ele tem um ponto vermelho ali e você só alinha aqui com a alça de mira e pode puxar o dedo e você vai abater aquele porco, aquele javali e também tem a vantagem se tiver em luas escuras, tiver muito escuro você deixa uma intensidade mais leve deixa uma intensidade mais leve, no caso esse aqui tem 11 intensidades de luz e você consegue ajustar essa intensidade de acordo com a claridade ambiente em dia muito claro você tem que deixar o máximo para você conseguir ver o ponto vermelho mas se tiver muito escuro você deixa num 1 você não vai ver o ponto vermelho e você vai conseguir fazer esse disparo com precisão isso graças a esse trigo longo da caçadora Cleverson, mas eu tenho uma caçadora modelo antigo que é essa caçadora que posso utilizar também? pode, quais são os cuidados que você tem que ter para utilizar o reddot ali? você tem que escolher um reddot com um perfil mais alto, tem médio e alto, isso aqui é o barro então tem o médio e tem o alto, por que? porque você não consegue instalar essa alça de mira lá, então você vai ter que comprar uma alça de mira igual a essa daqui ó chama-se alça de mira tática para fuzil ano em 4, você vai colocar aqui e instalar aqui só que ele é muito mais alto, olha a diferença de altura que está dando aqui entre a original e a tática tá vendo? olha aqui está embaixo a alça de mira, olha aqui onde está aqui em cima então você vai ter que pegar um reddot de média ou às vezes até alto para você conseguir fazer essa visada aqui funciona igual, eu testei e funciona, tá? ah, mas você testou de que jeito? eu estou falando para você que tem essa deficiência aqui que eu coloquei aqui, então você tem que praticamente levantar tudo aqui e às vezes encobre o ponto vermelho então você tem que colocar um reddot de perfil médio ou alto, tá? Cleverson, você gostou dessa configuração? eu adorei essa configuração é uma configuração top demais e muito fácil de você utilizar e tem 4 regulagens, você regula aqui e regula aqui então não tem desculpa de você não acertar o seu alvo ou o seu abate ou principalmente a sua caça, né? porque o que acontece? você quer abater com precisão o seu animal você quer que ele morra sem dor, né? você quer que ele caia e morra sem dor então no reddot você consegue fazer isso principalmente quem faz o abate em espera de noite e quem faz o abate correndo porque a facilidade de você ajustar é muito, muito grande em relação à luneta, tá bom? pessoal, é isso aí que gostei de falar para vocês hoje, né? e bora! obrigado! até a próxima, valeu! galera, o alto está 22 passos, tá? vamos testar o reddot e vamos ver se funciona, tá bom? vamos testar! 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 Tchau. Tchau.